Bom dia, estamos aqui com o presidente do Romariz, Arthur Paiva, e vamos conversar um bocadinho sobre o clube e esta nova época que se aproxima. Mas, para começar, se calhar falamos um bocadinho ainda da época anterior. O Romariz estava na primeira divisão distrital, mas as coisas não correram, se calhar, como estava previsto. Não, claro que não. Foi uma época muito atípica, muito difícil. Não foi fácil. Não foi fácil levar até ao fim, porque nós tínhamos, eu continuo a dizer que acho que não tínhamos a pior equipa do campeonato de longe, tínhamos um bom plantel, só que não sei bem o que é que falhou, não sei se foi ser malta muito nova, se foi a maior parte do plantel, transitar de uma segunda para uma primeira, e o ritmo se é completamente diferente. Entramos, como quadro a zero também, começamos a não ganhar os primeiros jogos, não começamos a pontuar, começamos a falhar certos golos, e isso não parece um pequeno pormenor, que a equipa perde um, perde dois, perde três, quatro jogos, já nós não temos como dar a volta ao texto. Então, foi uma bola de neve, porque foi crescendo cada vez mais, tanto que acabámos o ano civil de 2022, sem vitória alguma. E isso pesou, pesou porque foi quando fomos a Louros a ver perder por 5-2, penso eu. Era um jogo que até estávamos confiantes, e foi duro, de inglês, cara, aquele balneário, nós já não sabemos o que vamos dizer. Por isso foi uma época difícil. Mas foi gratificado, no fim, tínhamos uma reta final boa, engraçada, que se cada tivéssemos uma ideia, a época dava outro estímulo, e tinha a certeza que não nos mantinha a divisão. É assim, uma coisa que se nota no Romariz é que apesar dos resultados não terem aparecido durante a época, a bancada não mostrava isso. Os adeptos do Romariz são só fieis. São diferentes, eu costumo dizer que nós somos um povo bairrista, bairrista e vareiro, porque nós, o povo lá faz duas coisas ao domingo, que eu costumo dizer, vai à missa e vai ao futebol. E nós, de primeiro, nós, quando subimos, eu acho que a minha ideia de subir a dois anos foi mesmo para trazer, depois de um ano de Covid, o público a trabalhar à bancada. Foi um ano que tínhamos o Sinteto, que foi para trazê-los para a bancada. E este ano, eles não quiseram nos abandonar, foi diferente. Eles sabiam que nós não estávamos ali, ou estávamos ali por onde eram. Eles sentiam que nós, jogo a jogo, queríamos a vitória, jogo a jogo lutávamos, jogo a jogo discutíamos uns com os outros porque queríamos aquilo. E jogo a jogo, nós, cada vez, era mais duro para nós não dar a vitória a eles. Tanto que nós fizemos o último jogo em casa com os Moris, que nós temos uma massa adepta também boa e temos uma equipa que já desceu, há muitos jogos atrás e temos uma equipa que tem a possibilidade de ir para a Sabecega e temos o meu número de adeptos. É algo que, se calhar, pouca gente consegue explicar e, em Moris, nós somos diferentes por causa disso. E aqui à volta, se calhar vamos jogar para a segunda estreita alto, das terras daqui de Conselho de Santa Maria da Feira, vai ter a massa adepta maior, sem certeza. E também tive o feedback de outras equipas, que tiveram lá em cima, que nós fomos das equipas que, mesmo descidas, já levámos mais adeptos ao estádio de outros. É algo, é diferente. Apostaram em várias renovações agora na preparação da nova época, quer dizer que não foi por falta de confiança, esta equipa continua a amarecer a confiança da direção. Exato, eu até agora disse, cada jogo que nós fazíamos, cada derrota, que não foi quase toda derrota, que uma pessoa sofria, eu chegava ao balneário e sentia na cara deles e na cara de cada um e depois os treinos que nós fazíamos que eram injustos, não eram eles, aquilo era ali algo que pronto escorrou mal, é o que eu costumo dizer, não consigo ainda explicar bem o que é que pode ter acontecido. Mas eu sentia que eles não queriam que acontecesse aquilo ao clube, eles queriam dar a volta por cima, tanto pela direção, como pelo treinador, como pelos adeptos. E eu acho que os meus jogadores este ano sentem muito essa dívida que temos com o clube. Não é só eles, nem é o treinador, só eu também, enquanto presidente, tenho essa dívida para o clube. Porque, voltando aos adeptos, eles não merecem, nem os sócios, nem os patrocinadores que acreditaram em nós, merecem da forma como descemos. Nós devemos ao clube outros resultados, daí eu renovar tanto com a equipa técnica como com a maior parte, posso falar de 80% do plantel, porque eu sei que eles estão do nosso lado e vão dar tudo para limpar a imagem que tivemos lá no passado. E então o objetivo para a época é claro? Não é claro, nós vamos, como é óbvio, não vamos lá andar por andar, senão nem eu tinha um outro mandato. Nós vamos lutar para os negócios e meios, mas isso não foi em faixa de contas. O Arthur assumiu agora um novo mandato, demora já esteja há dois anos. Sim, vou para o terceiro. Para o terceiro, à frente do clube. Quais são os projetos para este novo mandato? O que é que o levou a voltar a assumir o projeto? Voltei, pronto. Voltando à história, queria que não caísse outra vez o rumor que nós já estamos habituados a ver, que é ok, vamos aqui fazer uma equipa, fazemos aqui um brilharete, após se correr mal, pronto, se calhar venha outro, tenta fazer melhor, acho que isso não faz sentido. Não faz sentido um projeto que tem que ser levado com cabeça, tronco e membro, descemos divisão, foi uma coisa menos conseguida, mas há uma formação, temos também, temos a formação, temos ali cerca, acho que acabamos com 36 miúdos, temos treinadores, temos diretores, temos pais, que querem, que confiam em nós e estão ali no rumorês e foi algo que demorou a conquistar. E daí eu também ter abraçado o projeto tanto para a formação e, como eu volto a referir outra vez, tanto com a equipa séria, também foi um mútuo, um mútuo querer continuar no rumorês, tanto foi meu, como equipa técnica, como jogadores, diretores, quisermos conquistar, não com isso, nem bom, porque acho que faltou algo para dizer. Estava a falar da formação, a formação também tem um papel importante neste novo renascer, digamos assim, do rumorês. Tem, 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 porque pronto, já a gente sabe que a formação, tanto, já nem um bom fato do nível económico, monetário, que traz, pronto, isso é com o tempo, nós neste momento se calhar não temos esse retorno ainda, estamos a fazer um investimento, se podemos dizer, mas traz outra envolvência, claro que traz, traz pessoas, temos ali todos os dias, se calhar da semana, desporto dentro das nossas instalações, temos os miúdos lá dentro, que é uma coisa incrível, nós temos lá os miúdos connosco, vêm para a bancada, trazem bem ver os sénios, trazem os pais, e os pais começam a querer, a querer ajudar na formação e com isto se calhar começamos também a nível de apoio, tanto de sócios como para o suízo nos trazer mais, porque se calhar não é só sénios, nós temos, é como eu digo, temos um projeto de cabeça de um bocadinho de membros e as pessoas começam a acreditar que se calhar isto não é só mais um grupo de pessoas que se juntou para fazer uma equipe e tentar fazer um brilhareto, não, isto é um projeto que tem que ser levado a sério e a formação vai também trazer esse, essa credibilidade, exatamente, está-me a falhar, essa credibilidade porque, pronto, é diferente. Neste momento, em que escalões é que estão a competir? Nós estamos em infantis, traquinas e petizes só. Começaram pelos mais pequeninos? Tem que ser, tem que ser. Começar para a base e depois, conforme eles vão subindo, nós também vamos acompanhando, porque não faz sentido começar ao contrário. Vocês estão agora a fazer captações, o que é que tenho a dizer aos pais para levarem os miúdos para o romar isso? Já-me quase. É assim, a nível, a levar os miúdos para lá, nós temos duas coisas importantes, que é, ali não há pressão para quem é melhor ou quem vai sobre sair mais, não está fora de questão. E acho que o romar aí já consigo, é diferente. E quando eu digo que é diferente, nota-se para os adeptos, mesmo os pais, nos miúdos, ou se calhar na formação, é difícil levar uma equipa de miúdos que joga o primeiro ano, que tinha 36 miúdos, que já tinha 30 miúdos de jogar a primeira vez no futebol. E os pais te sentir, e eu senti nos pais também, que a maior parte é de romar isso, que apoiam os miúdos, estão a perder quase os jogos todos, estão ali, apoiam, ninguém critica ninguém, vais dar o teu melhor para a próxima, vais ajudar. Eu acho que é um clube, nós somos um clube muito humilde e acolhedor. E é o que eu digo aos pais, trazerem-me para lá, nós, a nível que é óbvio de formação de futebol, temos muito para aprender. E se temos clubes aí com 40, 50 anos de formação, nós ainda temos, só temos um ano, por isso ainda vamos ter um longo caminho para percorrer. Mas agora, a nível de instituição, de acarinhar os miúdos, de dar-lhes as bases para o futebol enquanto pessoas, também acho que somos o clube ideal. Estava a falar, esteve sempre a falar da relação com a terra, com as pessoas da terra, isso é uma marca importante do clube e que também passa na formação com os miúdos Passa, passa, passa para eles. Eles sentem, nós, por exemplo, eu vou levar um exemplo, nós no último jogo contra os moruis, óbvio que os moruis estavam por cima do jogo e tinha os adaptos todos a puxar por eles, na nossa bancada, nós tímidos, quem começou a puxar por nós foi os miúdos, que vieram da formação todos, eles todos começaram a puxar por xânias, quando damos por nós, estávamos os adaptos todos a puxar. É quando ele diz que eles começam a sentir isso, é a marca, é a marca do clube, é essa. E a nível institucional, sentem-se apoiados pela Junta da Freguesia? Sim, Junta da Freguesia. Também posso dizer, também que acho que a Junta da Freguesia, e deixo uma palavra de agradecimento ao seu Nuno, que apresenta a Junta, porque é cinco estradas, não podemos poder melhor. Qualquer coisa que nós precisamos, algum aperto, alguma dor de barriga, como eu costumo dizer, ligamos à apoio total. Só se eles não puderem mesmo. Eles ajudam-nos totalmente. E a nível da autarquia, eu sei que há uma série de projetos para apoio aos clubes. Sim, nós também. O Romariz também está atento a essas coisas? Estamos, estamos, estamos. Temos agora um projeto que estamos a tentar, já vai começar em breve a desenvolver, por causa que vamos fazer lá um investimento nas infraestruturas e é nisso que acho que a Câmara também é importante, eles ajudam-nos bastante. E mesmo se nós tivermos alguma dificuldade em saber como é que temos de fazer o processo para nos candidatar ou resolver um ponto ou outro da candidatura ou do projeto em si, eles estão sempre soltos, disponíveis. E que projeto é esse a nível de infraestruturas? Nós vamos mudar a iluminação de campo e a iluminação LED, para já, e é o único projeto que eu tenho para já, e acho que a nível de infraestruturas tem mais para onde crescer, mas para já é esse. O clube está quase a chegar, ainda faltam alguns aninhos, mas está quase a chegar aos 50, ao meio século. Como é que, qual é o futuro do Romariz, então? É continuar a crescer, gostar na formação? Gostar muito na formação e levar, se calhar, também a pôr os aninhos noutro patamar, que eles merecem, o que os adeptos, o que o merece, acho que não faz sentido. Nós estamos na segunda divisão distrital e passa por aí. Investir nas infraestruturas, até onde der, também não vamos investir de forma louca ou desnecessária, não é? Acho que o investir tem que ser nas infraestruturas, tem que ser muito bem pensado e a aposta grande tem que ser na formação. Nós na formação vamos ter a sustentabilidade do clube, em todos os sentidos. Portanto, a nível da instituição em si, por causa da estrutura do clube, diretoria e a nível financeiro, tem que ser. Todos os clubes, se formos olhar para os clubes que estão de divisões de aleita e campeonatos de Portugal, de Estreito e de Aveiro, tem grandes formações. E isso acho que é um contraste óbvio.